Hello, hello! Teachers and People, dica de ouro essa, pra você que tá com criança, aluno online, precisa de uma ferramenta digital pra realizar o que a gente chama de blending. É uma das habilidades fonêmicas no processo de alfabetizar uma criança no inglês. Na hora de ensinar uma criança a ler e escrever no inglês, ela precisa juntar os sons. Então a gente chama isso de blending. Aqui eu vou te apresentar uma ferramenta maravilhosa, que é um blending board. Coloca lá, blending board, you fly, é assim que pronuncia, tá? U-F-L-I, o link tá na descrição desse vídeo. Tá direto, aqui vai abrir um board. Também você consegue colocar o aplicativo, tem um aplicativo desse site no teu celular ou no teu iPad. Clicando aqui nesse, olha que legal, é um board com todos os grafemas e sons. Se eu clicar aqui nesses três risquinhos, vocês vão perceber que eu tenho todos. Eu vou desclicar aqui, non, tá vendo? Não tem nenhum selecionado. E eu posso construir um meu board, um meu teclado. E isso pode ser espelhado numa aula, numa call ou no Google Meet, no Zoom, não sei qual que é a plataforma aí que você utiliza. Vamos voltar pra cá só pra você entender. Deixei zerado, vou construir o meu board. Vamos supor que eu estou com a minha criança no primeiro set. Criança de quatro anos e meio, início de alfabetização bilingue. Eu acabei de ensinar pra ela o primeiro set de letters and sound. Que seria o S, o A, o T, o P, o I e o N. Lembrando que nessa plataforma você está vendo por cores e colunas. Na primeira coluna é o som inicial, no do meio a vogal, as vogais, vowels. E aqui no final, olha só, o som final ou o silent e, ou aqui também você vai ver como plural, tá bom? Eu vou selecionar então aqui no meu primeiro teclado o set que eu ensinei pra minha criança. Lá entre quatro anos e meio, cinco anos. Quando ela já está preparada pra juntar os fonemas. S, vou colocar aqui primeiro as consoantes, tá? S, T, N, P, vogais, desse primeiro set. Aí, som final, as mesmas consoantes do primeiro som aqui da minha palavra. Então, S, P, N, T. Clico aqui pra selecionar. Eu vim com um set, que é o que a minha criança sabe. À medida que você entra com uma aula nova de fônex, você volta lá no board e vai adicionando aquele grafeno. Ou aquele fonema, tá? Seguinte, eu vou construir com a minha criança esse blend. Eu posso começar com os sons que se esticam. Comece pelo a vogal. A e peço pra criança juntar num outro fonema, que é o som final. An. Ela fez a junção do final da minha palavra e eu venho com um set. Pan. Ou eu posso ir trocando. Nan. San. Tan. E por aí vai. Olha que legal. Você vai espelhar a tela e você vai construir nesse blending board palavras ou possibilidades de palavras que existem ou também que não existem. A sua criança vai precisar juntar os sons. Vai precisar realizar o blend. E aí? Gostaram dessa dica? Deixa aqui pra mim o seu like e me conta. Bye, bye. Bye.